O cara me deu, quase me deu um beijinho, quase furou eu com esse pirulito. Ai cara, isso é um caco torto mesmo. É verdade, se eu jogasse pirulito fora que eu já to mascando o pau. O palito. Pô, ô ô ô, criança aqui, não pode falar a palavra ao pé da criança. Não, para com isso, a menina tá falando rapariga rampeira. Não fala isso. Não fala isso. Olha isso. Olha, eu vou botar com o teu brinquedo. Não, tá chuveiro? Caraca, não. Ele tá voltando. E aí galera, mais um dia aqui. Mais um dia com o Mike agora. O Mike apareceu. Eu tava dormindo ali. Cadê a Anya? A Anya aqui também, ó. Aqui a Anya. Deixa eu filmar você. A Anya. Ai. Larga o celular, você não pode ficar no celular. Ai. Tu viu o amiguinho dela? Que amiguinho dela? O Demi. O Demi. Aquele cabeçudo. Aí ó, viu? Não conheço ele ainda não. O moleque é rico, tá? Fala pra tu. Misericórdia. Amor snob e faz bullying com a Anya. Ele falou do meu Moto G e disse que eu sou cabeçudo e que eu sou pobre. É uma verdade, cara. Mas você é pobre. Ele tá fazendo bullying comigo. Mike, vamos ensinar ela. Não. Não, mas que isso? Que isso, Mike? Porque você vai ser bullyingado e você vai tentar ser melhor. O que você tá falando? Não funciona assim não, cara. A gente tem que ensinar a menina a se proteger, cara. Meu avô falava, você tem que bater nos coleguinhas, empurrar eles da escada, fazer com que eles se sintam menos pessoas no mundo para eles crescer e se fortalecer. Não escuta ele não. Se tu escutar ele, tu vai parar na Febem, hein? Tem uma para os ouvidinhos, rapidinho. Tem uma para os ouvidinhos. Ô, seu presidiário de merda! Tu tá ouvindo? Não tá ouvindo não, né? Tá ouvindo não, né? Tá ouvindo não, né? Eu não tô ouvindo. Seu presidiário de merda! Como é que você fala isso para a menina, cara? Você que é maluco? Quer que a menina seja presa aos 9 anos de idade falando para ela empurrar ele da escada? Tu tá maluco, cara? Tu não bate bem na cabeça? Qual o problema? Tu já parou para pensar que a Ana é muito fofa para ir para a Febem? Você não. Você já pode, já. Com essa carinha de psicopata que tu tem, seu psicopatinha. Você é psicopatinha! Testei que ir na minha casa de novo. Para cuidar da criança, você fica aí e fala merda para mim. Pode escutar, Ana. Pode escutar, Ana. Pode escutar, Ana. 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 Eu não vou falar mais nada não. Mas não escute ele. Não escute ele. Cara, esse cara tá maluco. Tá bom, não vou ouvir não. Tá vendo? Meu avô me ensinou, cara. Meu avô me ensinou assim, cara. Teu avô te ensinou. Ele ensinou para tu ir para o teu irmão. E teu irmão tá morto. Então não ensine isso para ela. Ana, você tá falando merda. Você dá aqui, toma. Ai, que isso? Que isso, cara? Não, eu tô brigando não. Eu não tô brigando. É maluco. É carinho, é carinho. Ah, é maluco. Eu faço assim com meus amigos. Te machucou? Não, não. Te machucou? Para tu aqui também, toma. Seu palhaço. Não, desculpa, desculpa, Ana. Essa família tradicional brasileira, quer dizer... É verdade. Não, não é nada disso. É verdade, é uma família tradicional brasileira. Caralho, tá chovendo para a porra. Tá chovendo? Você não pode brincar lá fora. O Demen entrou na casa da anha. Vai brincar na tua casa? Mas por que o Demen tá fazendo na sua casa, hein? O que é esse? O que é esse? Eu não sei. Ele só entrou lá e ficou lá fazendo bullying comigo e com a minha casa. Meu avô falava aqui. Meninas não brincam com meninas, porque meninos gostam de ser meninos. Meninas não. Por que você tava se sentindo sozinho? Olha aí, cara. Tu não sabe nem o que a pessoa tá passando em casa, cara. Não, esse negócio de o menino se sentindo sozinho, aí vai falar para a menina. Tá errado isso aí. Meu avô falou que você ainda... Não, menino, menino. O que você tá pensando... Menina também. O que você tá pensando... Menina também. Hã? Ixi. Ah, quando tu vê ele... Não, tem que ensinar... Não, não, não. Calma aí. Anny, fica aqui rapidinho. Vamos conversar ali, rapidinho. O que foi? O que foi? Esse cara tá sentado em cima da Anny. Vamos ensinar ela bater nele. Eu falei pra você? Meu avô falou que menina não fode ficar assim não, cara. Menina não. Eu não achei que isso poderia acontecer, cara. A não ser que ela não quer ser menina, né? Aí é outra história. Eu já não perguntei isso pra ela. Será que ela não binária? Não sei. Calma aí, o que é isso? Será que ela não binária? O que é isso? Não perguntei. A gente nunca perguntou. O que ela pegar e falar pra gente que ela é não binária? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu não sei. A gente não sabe o que... A gente é só... A gente é pai do Mickey. É, a gente é pai do Mickey. A gente é pai do Mickey. É pai do Mickey. E a gente nem tá cuidando mais do Mickey, porque nós mandou ele pra fora pra estudar. Pra ser gente... Não, mas logo, logo ele tá aí. Logo, logo ele tá aí dia 8. Mas Mike, Mike, quer fazer uma pergunta? Tu pegou a roupa do varal? Não. Eu não peguei a volta do varal. Me pariu minha roupa do varal. Ah, não. Eu esqueci. A gente não tem varal. É, tá louco? Agora eu vim lembrar. Caralho. Filho, eu esqueci de construir o varal. Eu mandei construir essa casa aqui nessa ilha aqui há tanto tempo, porque eu queria fugir pra cá com você, mas aí agora eu não me mandei de ideia. Eu não quero mais. Eu não te contei, né? Mas eu tenho uma namorada coreana agora. O nome dela é BTS. Sai fora, brother. É só isso que eu entendo o que ela fala. Não, não. Eu quero saber disso não. Bate nele, Anya. Bate nele, Anya. Ele tá me traindo, Anya. Ele tá traindo minha amizade com ele. Qual foi? Nem mostrar pinto pra elas. Não pode mostrar pinto pra pessoas. Qual foi, cara? Do que tu tá falando aí? Ele tá falando do... Ixi, pior que é um pinto mesmo. Olha, Anya quietinha. Olha, Anya quietinha. Anya quietinha, Anya quietinha. Cadê tua voz? Anya? Eu acho que é por isso que a gente tá de babá, mano. Acho que os pais deles não falam que de vez em quando ela fica mudinha. Pode ser também. Eu acho engraçado como a galera confia na gente de grande pra cuidar dessas crianças, né? É, percebi, percebi. Foi mal, te deu a cabeça? Desculpa. O cara quase me deu um beijinho. Quase furou eu com esse pirulito. Ih, cara. Isso é um caco torto, né? É verdade. Deixa eu jogar esse pirulito fora que eu já tô mascando o pau. O palito. Ô, 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 ô. Criança aqui. Não pode falar a palavra ao pé da criança. Anya, tá com vergonha, Anya? Você tá com vergonha? Não sabe o que fazer? A Anya tá triste aqui, cara. Vou te ensinar uma coisa pra quando o Demi chegar em você, tá? Ó, tu vai fazer o seguinte. Vem cá, Mike, vem cá. Deixa o Demi falar pra você assim, ó. O Demi fala assim pra ela assim, ó. Eu gosto de você. Aí você vai responder desse jeito, tá? Assim, tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso, tá? Não, você bateu na minha cara. Eu posso descontar, ele bateu na minha cara. Mas foi espasmo, foi espasmo. O meu também. O meu também foi espasmo. Não é, Anya? Foi espasmo. Ela viu que foi espasmo. Esse aqui em mim, você tá cheio de gracinha, hein? Você tá cheio de gracinha, hein? Você tá toda... Você não é Ave Maria, mas tá cheio de graça, hein? Cheio de gracinha. Você não é graça, mas tá toda Ave Maria. Ih, olha lá esse cara, olha esse cara. Ele quer me burlar aqui, ó. Palhaço. É isso aqui, o cara. Para, 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 para. Ô, a gente tem que cuidar da menina. Eu tô louco hoje. Não, Anya, é ele aqui, ó. Aí ele fica falando besteira. Não pode falar palavrão. Eu tô acelerazinho hoje, seu cérebrinho. É. Não repara, ele tem depressão. Tá vendo? Não tem a depressão. Depressão é saudável. Ele é corno? Também. Porra essa aí, hein? Porra essa porra aí, criança. Minha mãe é grande. Ele é... Ele é gay. Desculpa, homossexual. Tu que é? Nossa, tu que é? Tu que deixa? Tu que deixa tudo? Tu que é homossexual? Sai fora, cara. Aí ela tá vendo, Anya? Tá vendo? Tá vendo esse cara? Tá vendo esse cara? Parou. Vocês são muito chobas. Os caras estão pegando sua mina. Vocês ficam lá atrás dela. Mentira, ninguém pega minha mina, não. Eu sei. Eu sei. Diz que ela é uma rapariga rampeira. Por que eu falei pra você ficar longe dela? Você não quis ficar comigo, quis ficar com ela. Rapariga rampeira. Não fala isso, Anya. É o que tu tá fazendo, menina. É o que tu tá fazendo. Manda ela vir dar a cabeçada em mim, então. Manda lá, manda ela vir dar a cabeçada em mim, então. Não, para com isso. A menina tá falando rapariga rampeira. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Eu vou botar a cabeçada em mim, cara. Não, tá chovendo. Caraca, não. Ele tá voltando. O Pinto voltou. O Pinto voltou. O Pinto voltou. Caraca, o Pinto. O Pinto, não. Ele tá chovendo. Não. Ele tá... O Pinto tá voltando. Peguei o Pinto. Peguei o Pinto. Peguei o Pinto. O Pinto é bom nisso. Qual foi? Qual foi? Ele pegou o Pinto no ar. Ele pega o Pinto. Ele é bom nisso. Para com isso, cara. Isso não é legal de se dizer perto de uma menininha. Babaca. Rapariga rampeira. Não, fala isso não, Anya. Não fala isso não. Não fala isso não. Não fala isso não. É nome de mãe e prima. É palavrão sim. Minha mãe é rapariga e eu não tenho irmã. Então eu não posso falar inteira. Ela não tem rapeira. É isso aí. Rapariga é moço. Não fala para tua mãe isso não. Ela é Portugal que disse para mim. Ela é Portugal que disse para mim. Eu não falo para mim. Portugal disse para mim. Rapariga é moço. Cara, a mãe dela é meio estranha. Ela vai bater na gente se tu ficar falando para... Não chama sua mãe de rapariga perto dela. Mas perto da gente pode. Mas o que eu estava falando é a verdade, hein. A Anya também sabe. A Anya sabe que é verdade o que eu estava falando. Você é idiota. Você não presta atenção nas coisas certas que tem que prestar atenção. Porque as coisas que tem que prestar atenção, elas são prestativas. E você não presta atenção nas coisas certas. Moá. Moá. Tá vendo? Eu sei que tu quer beijar minha boca, viado. Saiba lá. É. Ele quer beijar sua boca, viado. Não, o que é isso aí, cara? Não é isso para tu falar, não. Viu? Não, não, cara. Qual foi? Tu tá fazendo a menina falar besteira. É tu. Eu tô namorando agora. É tu. É tu. Esse cara aí é baitola. Não. Esse cara é homossexual. Ela fala BTS. Ela fala BTS. Você é bruxa? Você é bruxa? Você é bruxa? Você é bruxa. Tem um fogueira ali fora, hein? Tem um fogueira ali fora. Tu também é. Tem um fogueira ali fora. Tu também. Ele também quer dar um beijo em ti, tio Mike. Não. Para com isso aí, cara. Não, Ania. Qual foi, Ania? Para com isso aí. Se você quiser, eu quero. Eu quero dizer, eu não quero. Isso. Esse cara aí. Esse cara aí, Ania. Eu confundi as palavras. É só igual uma lanzoca. Não sei falar direito. Não, não. Calma. Vou embora. Vou embora. Aproveitar que a chuva parou. Vamos lá para fora. Esse frio bom, né? Ania, sai daí. Tu vai cair, menina. Vem para cá. Vem para cá que eu seguro aqui. Uga, 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 uga. Eu seguro tu, Ania. Eu seguro. Não, tribo dos capaparão aqui. Caiu. Caiu. Ela caiu. Não, mas ela tá bem, né? Mascou não. Tá bem. Tá bem. Viu? Foi quase, cara. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer semanas. Mas o que a gente vai fazer com a guarda do Marcos? Cuidado com o fogo! Hã? Com o... Quer dizer, o Mickey. Porque o Mickey, eu e você... O que essa fuga tá fazendo? Não sei. Ela falou que é bruxa. Ela tá fazendo bruxaria. Ela tá com defeito, hein? Melhor queimar, atacar fogo antes que põe ombro. O que é isso aqui? Eu acho que eu esqueci de ancor. Ah, é um velho ditado. Falaram que um homem careca se afogou nesse lago. Aí ele vem a noite pegar você se você não dormir cedo. Verdade. Verdade. Tem que dormir cedo, hein? É. Criança dorme cedo. Já tá dormindo, na verdade. Não, ainda não. É, porque já tá escurecendo. É, tá escurecendo ainda. Tá apertado a hora de dormir já. É, daqui a pouco, né? Não se preocupa, não. Tá apertado a hora de dormir. Se alguma coisa aparecer, a gente mata ele. É, eu sou o Mike. Eu tô aqui. Ele tá aqui, ó. Ele falou que vai matar, tio Mike. O que você vai matar? É melhor não levar a Aninha pra dormir? É melhor não levar a Aninha pra dormir mesmo? Porque já tá tarde mesmo. É, eu acho que é melhor. A gente põe a pipoca pra ela comer. Pipoquinha filmou. É, e aí a gente vai fazer outras coisas. Então essas garrafas de bebida ali, a gente tem que tomar. Beleza. A gente não quer ver desenho da galinha pintadinha não. A Aninha quer ver o canal do Marvin Foxx e do Leifrango. Esses dois canais aí é má influência, hein? Eu já vi uns parentes meus dizendo assim, ó. Não assiste esses dois canais porque não pode. Foi o que falaram pra mim. Verdade. Vai lá dormir. Eu vou ver se eu... Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou fazer um negócio pra vocês. Eu vou levar ela pra dormir. Eu vou fazer um negócio pra vocês. Fala, conversa com ela aí, cara. Conversa com ela aí. Não, o tal de... Você vai me contar uma música pra mim? Isso não é o tal de Jurema? Eu vou! Eu vou! Eu vou te banner and... Eu vou botar em mergers ou... ou eu vou...